Bom dia gente, tudo bom? Hoje o vlog é no meu canal, então se você não acompanhou o vlog de ontem, tá no canal da Stephanie A gente passou o ano novo no Epcot e foi muito legal Hoje a gente veio aqui no Outlet, qual que é o nome dele? Sei lá, um Outlet aí Damien Byland Byland, de Orlando Uma dica que eu queria dar pra vocês é, se você tá pensando em vir pra Orlando, toma cuidado com essas coisas Porque às vezes os brasileiros vêm aqui e falam, é seguro, não acontece nada A gente já foi roubado em Outlet e também colocar a compra no carro pode gerar em roubo, então tomem cuidado com isso E de almoço a gente pegou um gol e sushi Bom pessoal, tá aqui provando umas roupinhas na PEC Sun, a Muniz tá me ajudando Eu escolhi essa calça, a Muniz ainda não gostou muito Ela tá parecendo uma rica, gente, nada contra E essa blusa, não, eu achei a blusa linda, eu adoro A calça, eu também gostei Vou provar o resto Preparados para o look de Stephanie Garcia Olha só esse look de Stephanie Garcia Eu amei esse look, tá bom, tá muito linda Tá bem americaninha Tá bem, é, co-cool Eu não sei se tipo, se essa série me favoreceu, essa é a questão O que eu faço com esse laço? Bom gente, acabamos de sair do Outlet Eu comprei umas três camisetinhas por 3 dólares na Forever E alguns acessórios de cabelo que eu estou usando agora Gente, agora estamos indo no Millennia Mas não sei se tá muito barato os outlets daqui O que vocês acharam? Tá bom? Tá valendo a pena? Gente, hoje é ano novo, esqueci O shopping fechou Então a gente veio pra Super Target E eu vou mostrar o que tem de lá, que é legal Super Target Então vamos lá pro Super Target Olha, então já tem coisa do Valentine's Day Que é o dia dos amorados aqui nos Estados Unidos É em fevereiro, mas já tá com coisa de Valentine's Day Olha gente, o Target é imensa Tem parte de eletrônico, parte de Disney Parte de comida, cosméticos Tem tipo, tudo aqui dentro Vamos encontrar a Stephanie Na Beauty Part Olha Produtos de cabelo, bad hair Não tá barato Ah, você comprou? Ah, você comprou o Beach? Eu queria o shampoo, mas não tem Peraí, esse é aquele spray de mar Pra deixar o cabelo... Não, esse aqui é o direct shampoo Ai, eu queria aquele negócio Eu queria shampoo, mas não tem nada Tem um negócio aqui Que você espirra no cabelo E ele é tipo uma água salgada E deixa, sabe como o cabelo é feito de praia Eu acho que ficaria legal no meu cabelo Olha gente, mas tem muita sessão Tem sessão de brinquedo Sessão de eletrônica Que vende até iPhone Olha gente, aqui é a parte de make up Ó, coisas de cabelo Olha os valores É que não sei né gente O dólar tá 4, nada tá valendo a pena Eu acho Natural Beauty Que é beleza natural Olha até com máscaras 4 dólares Nossa, porque eu pago 4 liras Ai, é que é muito famoso isso aqui gente É tipo bombas de banheira, sabe? Você coloca que nem tinha na Lush Isso daqui explode na sua banheira E fica tudo colorido É muito legal Olha, coisa de massagem Tefão, vem cá Que eu tenho uma surpresa pra você Gostoso Olha que tem coisas de skin care Ai, eu gosto dessa marca Tem umas coisas legais Natural Esse aqui gente É o corretivo que eu sempre uso Olha só, ele é tão bom Que já nem tem mais nada de cor Quanto custa aqui? Custa R$5,89 Dura muito Ele tem uma cobertura mais leve Ele não é aquele corretivo Que eu consegui nos comentários Ah, Steph, eu não comprei Mas, tipo, não cobre nada Ele é mais leve pro dia a dia Assim, ou se você tá começando a usar maquiagem Super sequinho Nossa, eu não sei Eu acho que é o que eu uso tanto tempo Que eu me acostumei com ele Então, eu não sei ter necessidade De testar um novo E ele é tão barato Que eu já compro vários Se eu quiser comprar mais Então, eu não tenho Ah, é aqueles bananas powders Que as... Isso não é banana powder Isso é rose powder Vamos levar um desse? Olha, uma base aqui Tá em torno de R$6 Eu vou levar chanel Estou levando esses pincéis aqui Tá por R$1 Da Elf Olha, é porque eu sempre uso da Stephanie, né? Então agora eu vou ter meus próprios Cada um custa R$1 E esse custa R$5 Então, eu tô levando todos esses pincéis por R$9 E aqui a gente tem um kit Que vem R$20 De uma marca chamada Sony Que vem R$20? É brinde? Que custa R$20 Mas vem R$1, dois... R$5 pincéis Da Sonya Cashck Cashck, Muniz Cashck É, a gente tem uma paleta dela Não sei se é boa A paleta é boa Eu fiquei com vontade de comprar esse aqui, ó Angled Isso aqui custa R$14 R$25 esse smokeyye Eu acho mais legal Mas a gente já tem essas coisas Eu não? Qual? A gente vai usar sempre, vai usar a mesma coisa Vai continuar a minha penteadeira e vai pegar tudo Tipo, não vai mudar nada Não tem como dividir a maquiagem Então o que que vamos levar? Esses pincéis que eu já mostrei E eu vou levar esse kit aqui, ó R$24 Então vai sair R$3 cada pincel E é uma marca boa Sim Ó, tá na promoção Olha, e aqui também tem bases da L'Oreal Tá por R$9 Olha, tem rena até fã Pra fazer na sobrancelha Que cheiro foi esse? Pau! R$5 e uma manga mais ou menos cortadinha, gente Pelo amor de Deus, né? Watermelon Melancia, R$4 Pelo amor de Deus, gente Nem é tão bom assim Chegamos aqui no hotel Eu tô morta porque a gente fez parque dois dias E hoje, sei lá A Thelma, que é minha bolha no pé Já não tá mais aguentando Fizemos algumas comprinhas na Target de comida Pra gente se alimentar aqui no hotel Que incluiu um kombucha Bem que a gente podia tomar um golinho do kombucha agora, né mamis? Ó, então aqui no hotel a gente tem uma mini bancadinha Com algumas coisinhas, né? Olha, tem tomatinho, cereja Compramos nozes Deixar amendoim É, compramos amendoim Compramos esse kombucha aqui Daí teve um que a Juju indicou Mas não sei onde é que tá Então eu vou abrir esse aqui pra gente experimentar Ai caramba Nossa, nem sei como eu consegui abrir Passou Pra mim Pra mim Hummm Ele é laranja Ele é meu laranja Toma, mãe Você gostou, mãe? Tem um goji É água sanitária Nunca eu tenha bebido Nossa, não gostei Olha o tamanho da uva É sem caroço? Não, é sem caroço Gente, que ideia ali Nunca vi isso na minha vida Ah, saquinhos pra pôr na máquina de lavar E coisas pra limpar o nariz Nossa, olha que linda essa uva Muito boa Peraí que esses dias eu tava comendo E eu mordi aqui, ó Essa é a monilha Tá comendo a toma Hum, quanto aí serve no Instagram? Quando dá Eu tenho um pé mais bonito Eu tenho um pé mais bonito A gente tá causando uma treta A gente fez uma enquete Qual pé era mais bonito Daí você colocou no Instagram A gente fez uma enquete no Instagram Calma, cara Ninguém botou no meu pé 75 pra 1 Ô, sério Ninguém botou no meu pé bonito? Eu acho meu pé bem mais bonito que o seu Olha que não Tá óbvio A sociedade já confirma Contra parte não há argumentos Bom, gente Ontem esqueci de finalizar o vlog Eu sinto que todo vlog eu esqueço de finalizar o vlog E finalizo no dia seguinte Mas eu vou mostrar meu look de hoje pra vocês E hoje o vlog vai ser no canal de Stephanie Garcia Olha, gente Esse é o meu look Essa blusa custou 3 dólares Essa calça eu comprei faz muito tempo Provavelmente foi bem barata também Então tudo tá bem barato Daí eu joguei esse cintinho aqui Que a gente comprou da Gucci No Brasil No Brasil, gente, é mais barato a Gucci, tá? E essa bolsinha Com pelinho Da Kate Spade Que eu comprei na promoção Olha, gente Que linda Ela é uma coruja E um pelinho é real Quer dizer, não é real É fake Mas tem um pelinho mesmo E esse é o look da Stefania Tá no outro vlog